Oi meus amores, e tudo bom? Hoje é dia de tutorial de Estrela do Mês. Na verdade era por me ter postado ontem, infelizmente não deu pra mim liberar o vídeo pra vocês ontem. Se você me acompanha desde janeiro, você deve saber que esse é o Estrela do Mês, o nosso penúltimo Estrela do Mês, sim! Mês que vem já é o nosso último, eu vou sentir muita saudade desse quadro. Enfim, mais uma vez a votação foi super apertadíssima, e vamos lá, vocês escolheram apenas uma, e quem ganhou a enquete representará o mês de novembro, foi nada mais, nada menos que... Vocês já decoraram esse textinho? Eu já até decorei. Foi? Foi quem? Foi quem? Foi? Niki Minaji! Quando se fala em Niki Minaji, já surgiu uma polêmica no ar, não é? Niki é super ousada, tanto em maquiagem, cabelo, roupa, ela é uma mulher de atitude mesmo, é o jeito que ela se expressa. E a maquiagem que eu trago pra vocês, inspirada nela, foi muito difícil de escolher mesmo, eu encontrei várias maquiagens na internet, e assim, eu vou explicar pra vocês o que eu estava pensando. Eu queria uma maquiagem com estilo da Niki, que ela estivesse usando, só que eu queria uma maquiagem usável, que a gente pudesse aproveitar, que vocês pudessem aproveitar também. Não adiantaria eu trazer uma maquiagem amarela, com sombra amarela, batom, sei lá, de outro mundo, e vocês não pudessem aproveitar, sabe? Então, eu encontrei uma foto dela com uma maquiagem muito, muito bonita, e eu pensei, é essa, é essa, sabe? Enfim, a maquiagem é super, sabe? Fácil de fazer, rápida, tem côncavo colorida, eu simplesmente amei essa maquiagem, mesmo batom vibrante, mas vocês podem, é, apenas reproduzir os olhos e colocar um batom nude nos lábios, não tem problema. E pálpebra iluminada, delineado, não tem nada que a gente auxílios viu, eu só passei um pouquinho de rímel, mas pelas fotos, parece que ela não tinha nada, sabe? Mas eu, Jéssica, como eu não gosto de deixar sem nada aqui, eu passei um pouquinho de rímel, tá? Enfim, meus amores, espero muito que vocês aproveitem a maquiagem, o vídeo de hoje, enfim, que façam, que reproduzam a maquiagem e usem os cogitinhos que vocês têm em casa, tá bom? Ah, se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, ainda bem, maravilhosa, inspirada na minha equiminagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar com um lápis branco, tá? Vou fazer uma base pra minha sombra clara, esse meu lápis aqui é da Ruby Rose, é o número 003, tá? E agora eu vou vim com um tom de bege cintilante, minha paleta de 88 cores neutras, como sempre. E só vou falando pra abranger uma área maior. Aguenta, que eu já tô faladeira, hein? Olha, meus amores, eu vou aplicar dando batidinhas. Por cima dessa base cremosa. Aproveito pra subir com ela, ó. Quero essa área bem iluminada. Aí eu vou aplicar outro tom de bege, que não necessariamente você precisa fazer isso, porque vocês sabem como eu sou, já me conheço. Tô tentando abrir aqui, ó, a embalagem, só um minutinho. Então, meus amores, ó, eu vou aplicar esse aqui. E ele tem mais brilho do que essa sombra que eu apliquei anteriormente. E essa sombra eu só vou concentrar ela na pálpebra, tá? Eu não vou subir, só vou relever a voz da pessoa, que é só começar a gravar, a voz vai embora. Então, eu vou pegar um pedaço de fita. Fita durex. E vou pregar aqui, ó, no meu canto externo. Cuidado com os cílios, viu? Meus amores, eu vou aplicar o marrom no meu côncavo, tá? O marrom de sempre. Sabem que eu gosto de aplicar essa sombra. Aplicar um pouco no meu canto externo. Nada demais. Aí, meus amores, agora eu vim com a nossa sombra colorida. Já, se olha, além de a gente ser rápido, é super fácil de fazer. Pelo que eu tava vendo nas fotos, ela estava com o tom... Assim. Eu não consegui decifrar se é um turquesa ou se é um verde. Mas eu vou usar um turquesa, ok. Vou usar esse tom aqui, olha. Super vibrante. Esse aqui é um tom de verde e água, né? Turquesa é uma mistura, vai. É uma mistura. Verde e água e turquesa, tudo junto. E meus amores, eu vou concentrar, olha. Vou começar a trabalhar com esse colorido no meu côncavo, porque ele só vai no côncavo, tá? Ele não vai aqui no nosso canto externo, é só no côncavo mesmo. Deixa eu só dar uma sobradinha pra tirar o excesso. Vamos lá. Ó, vou começar a depositar essa sombra. E vou vindo com ela até o côncavo interno. Ó. E vou começar a subir com essa sombra. Simples assim. Prontinho, meus amores. Ele já coloriu o côncavo. Se precisar retocar, eu volto com a sombra depois, tá? Agora vamos fazer o nosso canto externo com sombra preta. Começar a depositar ela por cima desse turquesa, desse verde e água. O que vocês acham que é essa? Turquesa ou verde e água? Vê nos comentários aí pra mim. Eu acho que é um turquesa, mas, gente... Pra mim, é um turquesa. Com aquele mesmo tom de marrom, meus amores, lá do comecinho, eu vou suavizar essa borda aqui. Volto no meu tom de bege. E, ó, vou retocar essa cor da pálpebra. Vou embora agora fazer delineado preto rente aos cílios com um leve gatinho no final. Super fechadinho. Ai, amei. Agora vou eliminar abaixo do arco da sobrancelha. Com o mesmo tom de bege que passei na pálpebra. A pálpebra. Ai, meus amores, vou curvar os cílios, aplicar muitas e muitas camadas de rímel. Aplicar esses cílios postiços, finalmente, né? Já estava morrendo de saudade dos meus postinhos. Olha, meus amores, vamos aplicar esse modelo hoje, tá? Olha. Com ele bem cheião, né? Vou preparar minha pele e eu já volto pra finalizar a maquiagem com vocês. Beijo. Até já. Bom, meus amores, eu já voltei com a pele devidamente preparada e corrigida. Ela estava com um doente super rosa mesmo. E eu apliquei o... Dessa paleta aqui, desse duo, na verdade, da Tango. Número a cor C. Eu apliquei o tom mais claro. As maçãs. E eu tenho que aplicar pra vocês verem daí, né? Então, não sei se tá marcado. Enfim, agora o batom. Ela estava com um rosa super rosa, bem clarão. Eu não sei se eu vou conseguir chegar naquele tom, mas eu vou fazer uma mistura entre o Grappi e o 65 da Verídica It, tá? Que é o tom de rosa mais fechado. E o tom de rosa mais claro. Enfim, meus amores, essa maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei essa make. Principalmente dos olhos com esse côncavo colorido. Amei mesmo. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha bonito pra mim no vídeo se vocês curtiram. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. O botãozinho sempre fica bem aqui abaixo, tá bom? Quero pedir pra vocês deixarem suas sugestões de divas. Ah, pra representar o mês de dezembro, o nosso último mês. Vou sentir muita saudade mesmo. Então, é só você deixar um comentário aqui embaixo ou no post lá no blog, tá bom? Com o nome da sua diva e torcer pra que ela seja selecionada. E é claro, votar muito pra que ela ganhe. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez. E eu vou ficando por aqui. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.